Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho um novo, não é um novo quadro, mas é um novo formato de quadro aqui no canal que é o Cozinhando Comigo, que eu sei que vocês adoram ver receitinhas por aqui algo prático, rápido, pro dia a dia e aí eu vou gravar nesse formato de vlog mesmo geralmente nas receitas o Bruno me ajuda a gravar mas eu quero gravar mais coisas pra vocês no dia a dia então nem sempre ele pode me ajudar e aí eu decidi gravar pra vocês nesse formato mesmo de vlog segurando a câmera somente eu e vocês que tal? Gostaram da ideia? Hoje a gente vai fazer um fricassê de frango e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo é super fácil, super rápido e uma delícia então desde já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo e não ficar por fora de nenhuma receitinha que vai ter aqui então vamos aos ingredientes eu tenho 800 gramas de filé de peito desfiado eu compro pronto, mas se você quiser desfiar em casa não tem problema cada pacotinho tem 400 gramas, ó e aí eu pego dois, então eu peguei esse de 400 e esse de 400 então 800 gramas de peito desfiado duas caixinhas de creme de leite tenho aqui duas um potinho de requeijão pode ser da sua marca preferida do que você quiser tem milho um saquinho ou uma latinha de milho a gente vai usar o queijo que eu deixo junto com o presunto mas a gente vai usar apenas o queijo e batata palha a minha é extra fina mas você pode comprar da normal ou da que você preferir esses são os ingredientes e claro, tempero a gosto pra cozinhar o frango, tá? então aí você escolhe se você quer colocar sal, páprica, ervas finas o que você quiser colocar, você tempera seu frango eu não escolhi os temperos aqui porque realmente fica na questão e na escolha de cada um primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma panela bem grandona pra cozinhar o frango porque depois a gente vai misturar o creme branco que a gente vai fazer junto com o frango dentro dessa panela então já pega uma panela maior do que o frango que você vai fazer pra caber tudo numa coisa só olha só gente coloquei então aqui manteiga pra derreter alho e cebola eu cortei um quarto de cebola metade da metade olha como deu bastante eu tento picar bem pequenininha pra ela não se sobressair assim no meio do frango, né? então agora eu vou deixar derreter essa manteiga e deixar dourar esse tempero aqui olha só gente já tá dourando a minha cebola aqui no tempero e agora eu vou colocar o frango pro frango dar uma fritadinha aqui nesse tempero e depois eu vou colocar água pra ele cozinhar então bora lá já temperei o frango e eu sempre gosto de colocar coloral que é esse temperinho aqui vermelho pro frango ficar com uma corzinha de saudável, né? porque aquele frango branco não é animador então eu sempre coloco coloral pra ficar um frango mais avermelhadinho assim também já temperei com outros temperos e agora é só esperar secar essa água porque o frango precisa ficar bem sequinho gente enquanto termina de secar a água do nosso frango eu vou começar a bater o nosso molho branco aqui no liquidificador bora? então vamos lá são duas caixinhas de creme de leite aí vai ser um pacote ou uma lata de milho sem a água, tá gente? já tirei a água bater bem pra usar até o último grão que não tá barato e agora, gente o requeijão esse daqui eu já deixei fora da geladeira ali pra gravar pra vocês ele tá tão calor que ele até já amoleceu um pouquinho é mais fácil de tirar do pó então um copinho cheio de requeijão, tá gente? é esses copinhos de 200 gramas e aí sal a gosto, tá? eu coloco sempre uma colherinha mais ou menos assim, ó de sal pouquinho mais só pra dar um sabor, né? aí você tampa o liquidificador e bate você pode bater bem, bem, bem porque o milho ele tem que ficar super fininho no molho, tá gente? a gente não pode sentir o grão do milho então o quanto mais você bater é melhor o meu ficou só um penduradinho aqui mas o resto ele já tá bem, bem, bem fininho tá vendo, ó? os pedacinhos dele e é esse ponto que tem que ficar, tá bom? eu bati por média de uns 2 minutos o nosso frango tá assim quando a água dele estiver quase secando que nem tá essa daqui, ó a gente acrescenta o molho eu não deixo ele ficar tão, tão, tão seco esturricado porque senão vai ficar muito seco na hora de ir ao forno, tá? então deixa ele assim com um pouquinho de água só pra dizer que não secou e aí eu coloco o molho na panela agora vamos lá e aí é só mexer ó, agora a gente vai mexer pra encorpar e a gente vai deixar aqui um pouquinho só fervendo pra dar uma engrossada nesse molhozinho branco que a gente bateu molhozinho é ótimo, né? nesse molhinho mistura bem pro frango pegar bem o molho também ele fica nessa textura bem líquida mesmo, tá, gente? mas depois ainda vai pro forno gente, terminei de cozinhar tem alguém esperando a receita, né? vai ficar pronta tá assim, ó bem liquidazinha mesmo pra não ficar esturricada de seca no forno agora eu vou colocar aqui nesse refratário e o queijo eu cortei em pedaços tá vendo? que o meu queijo é em peça então eu cortei em pedaços pra colocar por cima aqui e a gente vai colocar no forno que já está pré-aquecendo prontinho, gente olha que lindo tem mais alguém esperando a receita, né filha? será que vai ficar gostoso? o ideal, gente, era que eu tivesse mussarela em fatias porque aí com quatro fatias você cobre tudo tá tão quente que meu queijo já está quase derretendo tá vendo? mas eu vou deixar ele no forno pra dar uma gratinada e por último a gente joga a batata palha em cima depois que sair do forno gente, tirei do forno deixei ficar bem douradinho o queijo só que eu achei que ficou bem molhado tá vendo? e agora a gente vai colocar a batata palha em cima pra finalizar o nosso fricassê e tchan 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 ficou pronto, gente olha só ficou prontíssimo e agora a melhor parte, né? que é provar pra ver se realmente ficou bom isso que importa ficar só bonito não adianta gente, vamos lá trouxe o meu maior provador de receitas desse canal não vê se ficou bom, hein amor? aí vocês podem comer com a receita que vocês fizerem com arroz com qualquer coisa, né? e a Pérola já está aqui pronta pra experimentar vai vida, pega aí como chama? fricassê de frango tirar os barulhos de tudo fricassê de frango será ele está provado? está molhadinho está bom, né? está quente? muito quente quente? quente muito quente o Bruno só pegou a boca esses dias olha lá está bom o negócio a Pérola já está aqui pronta pra parte dela está muito quente porque estava no forno, né? bem temperado? hum nossa, que bom muito bom, gente muito bem temperado o sal ficou excelente e aí ele fica bem molhadinho como eu falei vocês podem comer com arroz podem fazer um macarrão e comer como se fosse até o molhinho do macarrão sabe? sensacional vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou por dentro olha, gente ficou assim por dentro muito gostosinho bem molhadinho bem soltinho sabe? então vocês podem incrementar a receita do jeitinho que vocês preferirem aí na casa de vocês mas aqui em casa foi super aprovado, né? bem bom bem bom, amor agora com licença que vamos ao que importa que é degustar o restante sim gente, espero que tenham gostado da minha super receita de fricassê se vocês fizerem me marca lá no insta vou deixar o meu insta aqui também basejo se vocês fizerem me marca lá pra eu saber que vocês estão inspiradas aqui nas receitas e se inscreve no canal que eu vou trazer mais e mais dicas e receitas pra vocês sempre dessa forma fácil, prático ideal pro dia a dia um super beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo